Hora certa, Shopping Tour com a sucesso. Você vem pra cá e você vindo vai achar e vai encontrar prata, folhado e ouro com certificado de garantia. Tudo direto da fábrica pra você, num preço bem pequenininho. Pra comprar no atacado, como é que é? 10 peças e 35 reais. Aí você comprou 10 presentes, gastou 35 reais. Isso mesmo. Gostou? Ou então você pode comprar ouro, porque o preço do ouro é o mesmo no atacado ou no varejo. Isso mesmo. Exemplo então. Nós temos correntinha, corrente com pingente saindo por 35 reais. 35 reais. Tá bom? Legal. Mas aqui tem alianças. Aliança, pra quem quer firmar o compromisso agora no Natal, tá? Saindo cada aliança a partir, né? De 23 reais. Então tem alianças a partir de 23 reais, tá? E aí você vai encontrar mais de 8 mil itens entre pratas, folhados e também ouro com certificado de garantia. Vem pra cá, é facilitado. Cartão de crédito, chequinho predatado. Entendido. É isso? Cartão, nós estamos passando até 3 vezes sem juros. Em Santo Amaro, no shopping, Fiesta, Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, telefone é? 523-9696. Em Santo André? 449-8266. Tem loja na Lapa? 831-4155. E no Tatuapé? 294-9988. Sucesso. Aways meu 잘못. 601-860. 712-910-920. 722 05 yine 1. 71.